Ficou da hora demais mano Então vocês viram, só pra recapitular A primeira coisa que eu vou fazer aqui rapaziada É alongar Esse loop que a gente tá fazendo aqui no Channel Rack Ao invés de dois compassos Eu vou fazer ele Que é padrão, beleza? Oito compassos Ah beleza Multiplista, eu repeti a mesma coisa tudo Você viu que eu simplesmente teclei aqui CTRL B As três vezes E ele publicou Eu uso essa tecla pra duplicar, beleza Vai ficar a mesma coisa Multiplista Não, olha só o que eu vou fazer Vou pegar aqui É É hora de alterar Já no segundo compasso dá uma alteradinha Vem pra cá Tá vendo? Aqui eu já criei uma alteraçãozinha Então não ficou Isso aí Se ficar nesse mesmo loop a galera vai ficar maluca Vai ficar tipo Véi esse cara é doido Ele tá querendo me torturar esse beatmaker Tá ligado? E aí ninguém vai querer remar no seu beat etc Então vai, primeira coisa Pega a melodia que você fez Já duplica ela Beleza? Duplica exatamente se ficou boa Por exemplo Esse primeiro loop que eu fiz A regra da melodia Uma das regras que eu faço É justamente criar o primeiro loop Primeiro compasso da hora Pra já ir duplicando e fazer baseado naquele compasso Então ó Aí eu dupliquei aqui Só que aqui ficou um pouquinho diferente Ó E aí aqui nesse segundo Nesse terceiro no caso né Vou continuar a mesma coisa Só que vai descendo tá ligado? Pra meio que criar uma variaçãozinha E aí por exemplo O primeiro e o terceiro compasso Que são esses dois aqui Deixei iguais Porém o segundo e o quarto Eu deixei eles diferentes Olha só Como fica interessante Totalmente diferente Você ouvir uma música bem trabalhada Do que uma parada simplesmente repetida De qualquer jeito Tá ligado? Ó Tá vendo como ficou da hora? É meio que deu uma conclusão Pra sua melodia Você não ficou um negócio Repetindo simplesmente Feito no facão Como a gente chama aqui na Bahia Quando as coisas É meio que feito de qualquer jeito É feito no facão Tá ligado? Não sei se no resto do Brasil é assim Mas a gente usa esse termo E é justamente isso Quando você simplesmente Repete o bagulho Tá ligado? Fica um negócio estranho Tchau 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 Tchau